O aumento da inflação vai gerar despesas extras no orçamento do solteropolitano. De acordo com o Diese, o consumidor pode esperar alta de preço em alguns alimentos. Basicamente o tomate e a banana, porque são dois produtos que eles não tem uma safra definida. Eles são produzidos ao longo de todo o ano e eles tem um período curto de produção. Despesa extra também quando o assunto é transporte público. Por dia é mais ou menos 10 reais. Por dia, dois, três, quatro ônibus que eu pego para ir para qualquer lugar está muito difícil. Quem costuma pegar dois ônibus por dia vai gastar 150 reais em vez dos antigos 138. Gabriela pegava quatro ônibus no trajeto de casa para o trabalho, ida e volta. Pediu demissão e decidiu trabalhar por conta própria. Eu estava tirando do meu dinheiro para justamente pagar o transporte, que a empresa não pagava. O reajuste da tarifa ficou acima dos 0,83% da alta da inflação. Aqui em Salvador, a tarifa subiu de 2,30 para 2,50 reais. Um reajuste de 8,7%. Com isso, a capital baiana passou a ter uma das tarifas mais caras do país e a mais cara do Nordeste. Foi o segundo reajuste em menos de um ano. Trabalhar é diminuir menos o lazer. O lazer é menos. Porque você tem um pouco a mais, uma despesa a mais que o transporte.